Família, que eu tenho sobrinhos, que eu também tenho família. E isso, presidente, estou concluindo, isso tem que passar por uma averiguação dessa casa. Eu fui ameaçada na porta da Câmara de Vereadores por um ato do vereador Douglas. Tive que sair escoltada. Obrigado. Presidente, presidente, pela ordem. Você tem o direito, claro. É uma democracia. Eu vou responder algumas acusações. Antes eu fui chamado de moleque, moleque é você. Não me chama de moleque, porque moleque é você. Por favor. Me chamou de moleque, na última fala, moleque é você. Respeito aqui na casa. Segundo, olha só. Não sei se tem um problema cognitivo ou não sabe ler. Porque está no site oficial do MTST. Rio de Janeiro amanheceu com luta na região metropolitana. Frente, a Frente do Povo Sem Medo bloqueou a RJ 104 em Niterói e São Gonçalo. Pela garantia dos direitos do povo. Está aqui, na página oficial. Eu não sou mentiroso. Mentiroso é você. Porque está aqui na página oficial. Ou você não viu. Eu posso te mandar o link para você dar uma conferida. Porque é o site oficial. A página oficial. Agora, fez diversas acusações. Essa é a ilação que o pessoal faz. Filmou? Alguém que fez injúria contra você ali fora? Filmou? Foi na delegacia? Tem registro de ocorrência? Vive falando isso. Eu fui agredido. Eu sofri isso. Cadê o registro de ocorrência? Presidente, pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, pela ordem. Pela ordem. Gente, olha só. Olha só. Eu ia votar a matéria. Sim, mas eu tenho que responder. Eu sou chamado de moleque, de mentiroso. Presidente tem razão, claro. Claro, Douglas. Aí é complicado. Presidente, Douglas. Pedi a vossa excelência. Douglas, pedi a vossa excelência. Um pouco de prudência também no trato com os vereadores. E com a vereadora BN especial. Me chamou de moleque e ninguém te pede trato. Tudo bem, vereador. Isso é complicado. Quando é contra mim, ninguém pede trato. É complicado. Vereador. Por que você acerte, rapaz? Segurando o placê. Presidente. Vou acabar com a sessão. Eu vou votar a matéria. Presidente. Olha só. Vamos lá, presidente. Vamos votar a matéria. Presidente, vamos votar a matéria e a gente depois entra em discussão sobre isso. Não, não. Vamos votar a matéria e vou encerrar a sessão. Tudo bem. Vamos lá, presidente. Presidente, fazer justificativa de, perdão, encaminhamento pelo parecer favorável da CCJ nas emendas...